Pois é pessoal, até aqui a pauta do governo Lula é a desbolsonarização, ou seja, desfazer tudo que Bolsonaro fez é basicamente o que ele está propondo. O problema é que não dá para governar dessa forma, não dá para ele fazer isso, guiar o governo dele inteiro por desfazer o que foi feito por Bolsonaro. E ele vai ter agora um desafio maior que é justamente a volta da nova legislatura do Congresso que pode alterar algumas medidas provisórias feitas por ele. Como é que vai ser isso? Será que o governo Lula vai fazer só isso mesmo? Só vai ficar o tempo todo batendo em Bolsonaro para tentar dizer que é menos pior do que Bolsonaro? Vai ser tudo que eles têm para dizer é isso? Essa notícia foi sugerida por Peter Arruma esse login bugado, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Rogério Marinho está falando justamente isso, que a impressão que ele tem é que esse governo é um governo negativo, ou seja, o governo veio só para desfazer coisa e não tem nenhuma proposta para resolver, de fato, os rumos do Brasil. Isso é uma coisa complicada, porque o nosso país tende a passar por uma recessão muito grande esse ano, o mundo inteiro está temendo isso, e se não tiver um norte definido, não tiver uma postura agressiva em termos de diminuição do tamanho do Estado e coisa e tal, isso pode complicar a vida para todos nós, né? Enfim, o que ele está falando aqui justamente é que tudo que o Lula fez até aqui foi o desmonte das conquistas econômicas criadas pelo Brasil. O Lula tem batido na independência do Banco Central, acabou com o teto de gastos, fez um monte de coisa, enfim, tudo que ele está fazendo é desfazendo coisas, e coisas importantes do ponto de vista econômico. Mas isso deve acabar semana que vem, semana que vem volta a se reunir o Congresso, eu já falei para vocês, o primeiro grande desafio vai ser a eleição do Senado. A eleição da Câmara, eu acredito que não vai ter nenhuma grande surpresa, o Lira deve ser reeleito na Câmara. No Senado é que a eleição pode ter algumas reviravoltas, né? O PL quer colocar o Rogério Marinho como o candidato deles, né? Mas, enfim, não se sabe se vai ter força para derrubar o Pacheco. O fato é, vamos descobrir como é que vai estar a força do governo lá, porque o Lula está muito a favor do Pacheco, quer que o Pacheco continue. Embora, na teoria, esse tipo de coisa, o governo não se meta, o governo não entra nisso daí na teoria. Na prática, acaba tendo um candidato preferido, né? Bom, e como o pessoal da Folha está lembrando aqui, já tem algumas medidas provisórias, justamente as medidas da desbolsonarização, que vão acabar sendo avaliadas pelo Congresso agora. E o Congresso pode derrubar alguma dessas medidas, né? Então, por exemplo, o que ele está falando aqui, que o principal foco do Congresso é a questão tributária. Então, é a âncora fiscal e a reforma tributária. Reforma tributária, infelizmente, vai aumentar imposto. Vai aumentar muito o imposto. Já fiz um vídeo sobre isso. A proposta deles é tirar um monte de imposto para simplificar, criar um imposto só. E a gente sabe como é que isso acaba, mas a ideia deles é que esse imposto vai crescendo ao tempo e os outros vão diminuindo com o tempo. E eu já vi esse filme várias vezes antes e sabe o que vai acontecer? Vai criar um novo imposto. Ele vai crescer com o tempo. Os outros vão continuar. Não vão acabar porque vai ter governador chorando, vai ter prefeito chorando que vai ficar sem imposto, sem dinheiro, não sei o que lá. E como quem se fode com o imposto? É só você, é só merda, igual eu, você, o pessoal que paga imposto, eles não estão nem aí pra gente, eles vão acabar deixando o imposto pra não prejudicar os políticos e órgãos do governo e essas coisas, né? Que precisam, afinal, vivem de sugar a sociedade, né? Enfim, essa reforma tributária eu torço para não passar. Infelizmente, eu acho que vai passar. Principalmente porque, ao contrário do Paulo Guedes, que tinha toda uma preocupação de fazer uma reforma pra não aumentar imposto, o Lula já falou que não tá nem aí. Vai aumentar imposto, vai ferrar cada vez mais os pobres, porque a gente sabe que quem paga imposto aqui é mais pobre, e daí vai passar esse negócio, de qualquer jeito, com um aumento de custos mesmo, né? E a nova âncora fiscal, que eu não sei o que vai ser isso, mas certamente não vai ser tão positivo quanto era o teto de gastos. Então, essas duas coisas aqui são as coisas realmente importantes que devem ter em termos de definir futuro do Brasil. Mas, além disso, o que eles colocam aqui é que já tem um monte de PLs pra eles aprovarem ou não, né? Então, por exemplo, tem a questão da... Ah, uma outra coisa importante. Até os líderes da esquerda no Congresso combinaram de não mexer por hora na pauta de costumes da esquerda. Ou seja, não vão mexer com questão de facilitar aborto e inclusão da Constituição, direito de casamento pras pessoas do mesmo sexo. eles não vão mexer nisso por enquanto, por enquanto, lógico, pra evitar criar mais atrito desnecessário num primeiro momento. A primeira preocupação deles é roubar mais. É o que eu falo. Esse pessoal nem de esquerda é de verdade, né? O Lula, na verdade, a grande preocupação dele sempre foi o fisiologismo, né? É o ter ali a mamata ali, ter o dinheirinho pra galera, né? Pro pessoal, né? Enfim, então, o que eles estão querendo fazer? Eles querem focar nisso daqui e querem aprovar as medidas provisórias do Lula. Porque, veja, o Lula emitiu um monte de decretos e decretos-lei já antes do Congresso entrar, né? O que for decreto puro, como foi o caso, por exemplo, daquele negócio das armas, né? Como é decreto, é matéria do presidente mesmo. Então, o Congresso não pode mudar nada. A menos que resolva fazer uma lei pra regulamentar aquilo. Agora, o que for decreto-lei, ele tem que passar pelo Congresso. Por exemplo, a criação dos ministérios, tudo isso tem que passar pelo Congresso ainda. Não tá passado ainda. Se o Congresso vetar, os ministérios voltam a ser os do Bolsonaro todos, né? Eles não vão... Isso vai passar. Isso vai passar porque, aquilo que eu falei pra vocês, os ministérios, muitos partidos foram contemplados, muita gente ficou feliz, satisfeita, ganhando salariozinho, DAS pra um monte de gente. Então, isso vai passar. Mas tem algumas coisas que podem ser que não. Por exemplo, a questão do voto do CARF, né? O voto do CARF, o voto de desempate do CARF, aqui. A primeira é que restabelece o voto de qualidade no âmbito do CARF, né? O CARF é um conselho pra julgar pendengas trabalhistas, né? Eu já expliquei pra vocês como é que funciona. É muito comum fiscais do governo, de municípios, estados e do governo federal multarem empresas por motivos absolutamente aleatórios. Ah, não deu a minha caixinha, não deu o arrego, eu vou lá e multo você. É muito comum acontecer isso. E daí, essas empresas têm que entrar na justiça, no CARF, né? Antes, essas pessoas entravam na justiça. E isso acabava sendo um custo enorme porque como era uma multa indevida, a justiça dava razão para o contribuinte, para a empresa e, assim, não apenas anulava a coisa toda como custava muito caro pro governo isso. Então, o governo criou o CARF que é um conselho com metade contribuintes e metade pessoas do governo, metade pessoas da receita. E daí, eles julgam os casos e então resolvem a coisa antes de ir pra justiça, né? E o que acontece no caso? Havia um voto de qualidade, ou seja, se empatasse, a razão era da receita. E daí, ia acabar na justiça e encarecer a coisa toda. Então, o Haddad fez uma, o Lula fez uma medida provisória que acabou, que voltou, reestabeleceu o voto de qualidade no CARF. Foi o Congresso que tirou esse voto de qualidade. Então, é possível que eles derrubem essa medida provisória do Lula, né? Vamos ver. Também a questão do COAF, que esse aqui é outra coisa, que é aquele conselho de fiscalização, que era no Ministério da Economia, foi pro Ministério da Justiça, depois foi pro Banco Central, e agora o Lula quer que vá do Banco Central de volta pro Ministério da Economia. Enfim, uma confusão danada a questão do COAF. Isso aqui também tem que ser aprovado pelo Congresso. Outra coisa, a medida provisória que extinguiu a Funasa, né? A Funasa é uma empresa, uma autarquia federal que é responsável por cavar poços e fazer obras de saneamento em vários municípios deficitários, em vários lugares do Brasil. Os municípios maiores não usam a Funasa, eles têm as empresas próprias pra isso. Mas tem muito município no Brasil que não tem condição mínima de ter arrecadação mínima pra fazer qualquer coisa nessa área, e é aí que entra a Funasa. E daí, o Lula acabou com a Funasa, transferiu as funções pro Ministério das Cidades, mas o que acontece é justamente que tem muita gente que é muito político, é uma boquinha grande a Funasa lá, né? Enfim, vão acabar, é bem possível que isso acabe sendo revertido pelo Congresso também, né? Então, vamos ver como é que vai se sair o Congresso novo. Eu acho que o Lula não vai estar tão tranquilo quanto ele acha que vai estar. Aliás, aqui na Folha de São Paulo é muito engraçado que eles falam não que vai estar tranquilo o Lula aprovar isso porque aprovou a PEC ano passado e não sei o que lá, lembrando que não é mais o mesmo Congresso, é um Congresso bem mais à direita que vai entrar agora. O Congresso passado era muito mais à esquerda, então o Lula conseguiu aprovar a PEC com certa facilidade. Além disso, ninguém queria sabotar o governo Lula de cara, né? Eu falei pra vocês, no final das contas teve um monte de ações ali, acabaram aprovando a PEC, mas não foi uma vitória tão grande do Lula, uma vitória tão grande não, porque no final das contas limitaram um monte de coisa, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse início aí do Congresso, vai ter um monte de coisa pra gente acompanhar a partir da semana que vem. Primeiro de fevereiro é quarta-feira da semana que vem, não é isso? Quarta-feira da semana que vem, e aí vamos acompanhar a eleição lá na Câmara e no Senado e essas outras coisas todas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.